Filho, venha colocar o casaco Filha, pega o casaco porque tá frio Coloca a blusa porque senão vai pegar um resfriado Filha, tá levando a blusa? Mas nem tá frio mãe Não, precisa sim, melhor levar Filha, tá levando a blusa Filho Pegou a blusa? Posso pegar minha blusa? Filho? Filho? A cheirinha do bosco não se trouxe? Filho? Com moranguinha dentro?